Primeiro, orador inscrito, deputado Marden Menezes do PSDB, ocupou a tribuna e falou sobre a questão da regularização dos medicamentos excepcionais fornecidos pelo Poder Executivo Estadual. Nós recebemos denúncias graves de portadores de doenças crônicas e que precisam de medicamentos excepcionais para o seu tratamento continuado, que há mais de dois meses, cerca de duas dezenas de tipos de medicamentos estão em falta nas farmácias públicas do governo do estado. Então nós estamos aqui cobrando do governo do estado, da Secretaria de Saúde, a imediata reposição desses medicamentos nas prateleiras que fiquem à disposição da sociedade piauiense nas farmácias. Fazendo o contraponto em a parte, a argumentação da base aliada do governo foi feita pelo deputado Cícero Magalhães do PT. A Secretaria de Saúde já está providenciando, está tentando e deve resolver logo logo essa situação, porque está correto, o parlamentar está cobrando do estado aquilo que é de responsabilidade do estado. E o estado tem consciência das suas responsabilidades e deve estar regularizando logo logo essa situação, porque quem precisa do remédio, tanto faz ser dentro do hospital, se é que está faltando, ou nos postos, tem que ser atendido. Medicamentos lembram farmácias e o deputado Evaldo Gomes, do PTC, destacou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do piso salarial para a categoria dos farmacêuticos. Foi um pedido da própria categoria, através do Conselho Regional de Farmácia, uma conquista para a categoria, o piso é uma reivindicação de muitas outras categorias. E nós aprovamos hoje na CCJ, aguardamos o debate e a votação no plenário. Queremos também pedir a sensibilidade do governador para que ele possa sancionar justo, porque é uma categoria que contribui inclusive para a saúde do estado do Piauí. A oscilação de energia elétrica na cidade de Floriano foi o tema do pronunciamento na tribuna do deputado Joel Rodrigues, do PTB. Tivemos um fato que aconteceu em Floriano, em região, que faltou energia das 16 horas até o início da tarde da segunda, aproximadamente 20 horas sem energia. Dependente desse fato, nós temos um problema que é quase que diário de faltar energia em vários setores da nossa cidade. Como eu tivemos aqui a oportunidade de ver isso acontecer em Teresina, como os colegas colocaram em outros municípios. Então é importante uma ampla discussão, conversarmos e ouvirmos aqueles que são responsáveis para de fato entender e buscarmos uma solução para esse problema que vem prejudicando o consumidor, que vem prejudicando os Piauíenses. Obrigado. Obrigado.